Vamos supor que temos uma função f de x e que essa função é a função cosseno ao cubo de x. Ou também podemos escrever cosseno de x ao cubo. É indiferente colocar o expoente aqui do lado de fora, com parênteses, ou colocar aqui, como normalmente aparece escrito nos livros, quando nós pomos uma potência de uma função trigonométrica. E o objetivo aqui vai ser calcular a derivada do f. E para calcular essa derivada, vai dar jeito de utilizar a fórmula da derivada da função composta. Isto porquê? Porque a função f de x pode ser vista como a composta de duas funções. Reparem que aqui nós temos qualquer coisa ao cubo, e não é simplesmente x ao cubo, é cosseno de x ao cubo. Então nós podemos pensar que temos uma certa função, que é a função que a cada x faz corresponder cosseno de x. E depois, depois de aplicarmos essa função, depois fazemos então o cubo. Ou seja, depois temos aqui uma outra função que leva o resultado dessa primeira função ao cubo. Então podemos ver a função f como a composta de duas funções. Vamos tentar clarificar aqui este ponto. Então reparem, nós temos um x. E este x nós aplicamos o cosseno. Ou seja, é como se tivéssemos aqui assim uma caixa. É como se fosse uma máquina. Que entram por aqui os objetos e saem por aqui as imagens. E esta primeira máquina, digamos, é a função cosseno. É a função que a cada valor de x, ela faz corresponder o cosseno de x. O cosseno de x. Deste lado sai o cosseno de x. Agora temos uma segunda função. É a função que a qualquer coisa, ela faz o cubo dessa coisa. Então, por aqui entra um cosseno de x. Deste lado vai sair o quê? Deste lado não vai sair x ao cubo. Porque está a entrar um cosseno de x. Então sai um cosseno de x ao cubo. Reparem, vai sair o que entrou ao cubo. Cosseno de x ao cubo. E nós agora podemos chamar esta função aqui a função v. E chamamos esta função aqui a função u. Então, cosseno de x vai ser simplesmente u de x. Por outro lado, cosseno de x ao cubo vai ser o v de u de x. O que é a mesma coisa que ter v u de x. É o cosseno de x. Portanto, vai ficar v de cosseno de x. Cosseno de x. Então, temos aqui estas duas funções. A primeira, a cada x faz corresponder cosseno de x. A segunda, a cada valor cosseno de x, ela agora cria cosseno de x ao cubo. Esta função v, se quiséssemos escrever a função v, era simplesmente a função x ao cubo. Só que ela aqui está a ser aplicada à cosseno de x. Estamos a compor estas duas funções. Porquê que isto é útil? Porque agora nós podemos ver a função f de x. Reparem, a função f de x vai ser simplesmente v de u de x. V de u de x. f de x é composta da função v com a função u. É composta de duas funções. Eu, de certa forma, estou a escrever a mesma coisa de várias formas, mas isto, isto no início é útil para nós nos habituarmos a esta ideia da função composta. Depois, a pouco e pouco, vocês vão-se habituando a esta ideia e começa a ser muito natural. E, às tantas, até podemos calcular a derivada disto sem sequer fazer este esquema e podemos fazer isto de forma, de certa forma, automática, imediata. Então, mas o que nós sabemos é que, sempre que temos uma função que é composta de duas funções, então a derivada desta função, pela regra da derivada da função composta, vai ser a derivada do v, mas não é v de x, é v de u de x. No fundo, estamos a compor a função derivada de v com função u. E agora multiplicamos pela derivada do u, ou seja, multiplicamos por u linha. de x. E esta é a regra da derivada da função oposta. Diz-nos que a derivada do f é o v linha do de x vezes u linha de x. Então, agora vamos tentar aplicar aqui neste caso concreto. Vamos começar por transcrever para aqui esta fórmula. Portanto, temos v linha de u de x do de x e agora multiplicamos por u linha de x. u linha de x. Então, agora, o u de x, u de x é o cosseno de x. Então, isto vai ser igual a v linha de cosseno de x, de cosseno de x, e agora multiplicado por u linha de x. Reparem que nesta fase vai ser útil nós sabermos quanto é que vale v linha e quanto é que vale u linha. Então, vamos calcular isto à parte. Reparem, o v, o v de x, o v de x é a função x ao cubo. É a função x ao cubo. Isto quer dizer que o v linha de x se deriva como uma potência. Vai ser 3x elevado a 3 menos 1, ou seja, 2. Por outro lado, o u de x, o u de x é o cosseno de x. É o cosseno de x. Então, o u linha de x vai ser a derivada do cosseno de x. Vai ser menos ceno de x. Não nos podemos esquecer. Quando derivamos o cosseno, aparece aqui um menos. A derivada do cosseno é menos ceno de x. Então, agora, podemos continuar aqui os nossos cálculos. Isto vai ser v linha de cosseno de x, mas o v linha de x vai ser 3x ao quadrado. Aqui estamos a calcular v linha de cosseno de x. Então, aqui nesta expressão, onde está x, nós temos que substituir por cosseno de x. Vai ficar 3 vezes cosseno de x ao quadrado. No lugar do x, nós vamos escrever cosseno de x. E agora, o linha de x. O linha de x é menos ceno de x. Então, nós vamos colocar aqui. Vamos colocar com parênteses, por causa deste sinal de menos. E aqui temos. Esta vai ser a derivada do f linha. Se quisermos, agora, podemos simplificar isto um pouco. Reparem. Podemos, talvez, colocar este menos logo aqui no início. Vou tentar manter as cores. Depois, pomos o 3. Depois, colocamos o 3. Depois, colocamos aqui o cosseno de x. Cosseno de x. Mas, agora, este quadrado, vamos colocá-lo ali onde ele normalmente aparece quando é escrito nos livros. Fica cosseno de quadrado de x. É exatamente a mesma coisa. E agora, falta colocar o seno de x. Cá está. A derivada de f de x, ou seja, a derivada de cosseno ao cubo de x, é menos 3 cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. томas linhas, é menos 3 cosseno de x. Ou seja, a gente vai vir ver o nossos livros. Vamos ver o que a gente vai enviar o local.